Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo bem com vocês. Hoje vai ser carne com legumes, tem frango, tem carne de poço, patata frita, feijão batido, arroz e um pastelzinho. Essa comida parece que está muito boa, mas antes de começar, eu vou pedir vocês para deixar o seu like, seu comentário, que isso me ajuda muito, 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 muito. Vamos comer, né? Deixa eu passar o seu vídeo lá. Para me misturar o feijão. Deixa eu passar o seu like. Deixa eu passar o seu like. Deixa eu passar o seu like. Tchau, tchau. O que é isso? Hoje eu vou mandar beijo pra vocês Deixa eu ver uma aqui Eu vou mandar beijo Quem comentou o último vídeo daqui Eu ainda não respondi Que foi o Dom Mundo Eu vou mandar beijo Tem muito tempo que eu não mando beijo Eu quero mandar um beijo pra Vá ASMR ASMR Pro galo ASMR massa André Aqueão Beijo linda Raquel e Letícia Cacau e Lelê Emília Beijo, beijo, beijo Trovão Que é Lucas Gustavo Lucas Gustavo E aí E aí O que Nunes come? Gente, comenta muito nesse vídeo aqui. Que eu vou mandar beijo pra vocês, tá bom? Cenoura. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.